Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 4 de setembro. Retomadas as obras para demolir o esqueletão, prédio abandonado há seis décadas no centro de Porto Alegre. Incêndio destrói apartamento e atinge outros imóveis em condomínio da capital. Instituição Modelo no Atendimento a Pessoas com Deficiência ganha equipamentos modernos que ajudam a desafogar UTIs de hospitais e melhorar a qualidade do serviço. Veja também, Centro de Eventos da PUC recebe Feira de Tecnologias em Emergência e Segurança do Trabalho. Foram retomadas hoje as obras para demolir o prédio conhecido como Esqueletão, no centro histórico da capital. O trabalho havia sido paralisado em fevereiro por determinação do Ministério do Trabalho, devido a riscos de segurança. O barulho das máquinas anuncia. Recomeçou hoje a demolição do Esqueletão, o edifício Galeria 15 de Novembro, na rua Otávio Rocha. Em fevereiro, a Superintendência Regional do Trabalho embargou a obra. As adequações para a segurança no trabalho foram feitas, inclusive mudando o cronograma dos trabalhos. A gente ia começar lá por cima e aí vamos começar aqui primeiro por esses quatro pavimentos para poder implantar um elevador. Vai ficar externo aqui, não tinha como colocar isso interno, então a gente vai começar por essa área. Houve uma determinação da Superintendência que a gente mudasse a técnica dos equipamentos. A gente instalou essas novas redes que vocês estão vendo aqui para a segurança dos trabalhadores. A gente poder fazer com a melhor qualidade possível, no menor tempo possível, da melhor forma possível, para que a gente possa também ter uma segurança para as pessoas e para as edificações aqui do entorno. Porque há um laudo da URGS dizendo que há um risco de colapso desse prédio. Não imediato, mas com o tempo. Ele vai acabar colapsando e corre o risco. O prédio, que começou a ser construído em 1956, teve as obras paradas três anos depois. Nunca foi acabado, mas foi ocupado. Nos anos 80, eram comuns as ações policiais por questões de tráfico e contrabando. Nos últimos anos, tinham comércios consolidados na Galeria Térrea e moradores. Mas a maior parte da edificação oferecia riscos e não tinha condições de ocupação. A demolição foi determinada pela Justiça. Cercado de prédios e todo o movimento do centro, laudos e estudos técnicos definiram o trabalho em partes. Dez andares têm que ser mecânico, manual. Mecânico, manual juntos, são separados. E os outros dez andares, nove andares, para ser mais preciso, dá para ser através da implosão. Nós estamos vendo aí, nós temos estudo de vizinhança, todo o levantamento feito. Por isso, nós estamos tirando desses lados aqui, esses quatro andares, que é a vizinhança. Vamos deixar ele, vamos dizer assim, ao redor, sem nada. E depois, vir a parte de cima. E aí fica esses nove andares, a gente pode fazer a implosão. Pelo cronograma de obras, o esqueletão deve sumir da paisagem do Centro Histórico de Porto Alegre em até quatro meses. Mas, vistorias e licenciamentos devem acontecer durante o andamento das etapas até a implosão. Ele está todo contratado e pronto para a implosão. Só que as licenças e todas as outras questões, elas são no momento da implosão. Então, quando se aproximar mais esse momento, aí nós vamos fazer as devidas licenças e tratar disso da maneira correta, com os vizinhos, com todas as outras questões. Já o laudo de vizinhança e tal, mas a licença do Exército, outras licenças de outros órgãos que a gente precisa fazer. Mas isso é no momento da implosão. Acredito que agora não tem mais o que possa atrasar. Nós estamos vendo, vocês já viram aqui como a demolição é relativamente rápida. Nós pretendemos fazer isso dentro do cronograma. O custo estimado é de 3 milhões e 790 mil reais. Os resíduos serão transportados preferencialmente à noite. E para isso, os bloqueios de trânsito serão pontuais. E um prédio pegou fogo nesta quarta-feira no centro de Porto Alegre. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Ninguém se feriu gravemente. As chamas começaram no oitavo andar deste edifício residencial na Avenida Borges de Medeiros. Outros dois andares também foram atingidos, mas com menor gravidade. 26 bombeiros com quatro caminhões e uma ambulância de resgate conseguiram controlar o fogo em poucos minutos. Foi eficiente porque foi rápido. É uma condição muito difícil, porque senão se pode utilizar elevador, a subida é a pé, tem que se estender mangueiras para se subir lá. Então, enfim, é uma atuação bem difícil, mas foi muito técnica e foi muito rápida. O prédio foi evacuado. Duas pessoas precisaram ser socorridas porque inalaram muita fumaça. As vítimas foram levadas para um hospital e passam bem. Segundo os bombeiros, o retorno dos moradores depende de um laudo estrutural. Não há risco, não tem mais fogo. Claro que a gente tem que ver agora a situação estrutural. Já estamos em contato com a Defesa Civil, com a Defesa Civil Municipal e Estadual, para algum engenheiro, algum técnico fazer uma avaliação do prédio, para as pessoas retornarem, nem que seja para pegar os pertences aí e ver o que dá para habitar, o que não dá para habitar. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio. E agora a gente fala de uma iniciativa que usa tecnologia para impulsionar os negócios de agricultores do Rio Grande do Sul. É a plataforma Produtores Gaúchos Unidos, criada durante as enchentes para conectar fornecedores daqui a restaurantes e chefes de todo o país. Ela ganhou o apoio do SEBRAE e tem mais de 270 agricultores cadastrados, representantes de 93 municípios do estado. Quem traz mais detalhes é o criador da plataforma, Bernardo Barbosa e Bargoyen. Seja muito bem-vindo aqui virtualmente, espero ter falado certinho o seu sobrenome. E gostaria de começar... Sim, falou. Legal. Gostaria de começar lhe perguntando como é que surgiu essa ideia de criar uma plataforma, então, para driblar o caos logístico que surgiu em meio enchente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu sou produtor de carne ovina, emprego para alguns restaurantes aqui em Porto Alegre. E vendo essa dificuldade que a gente teve com muitos clientes parando o seu faturamento, eu percebi que tinha um grande grupo de produtores de alimentos e bebidas que poderiam estar na mesma situação que eu. E a gente sempre gostou de conectar produtores com cozinheiros e sabe a força que essa conexão faz. Então, em meio às enchentes, a gente teve essa iniciativa. Ao invés de ajudar eu sozinho, vamos ajudar um grupo maior que a gente se fortalecendo junto, a gente consegue conquistar mais. E com isso eu tive uma rápida adesão, a minha esposa trabalha com publicidade e acabou pegando alguns programadores e conseguindo montar a ferramenta rapidamente. E a gente conseguiu trazer essa alternativa de venda para muitos produtores de alimentos e bebidas que estão em regiões turísticas, para as regiões que estão isoladas e arranjar clientes que tenham uma consistência e uma quantidade relevante e que precisam de produtos de alta qualidade que a gente tem no nosso interior do Rio Grande do Sul faz muito sentido. Então, foi no meio ao caos que a gente criou um negócio lindo e está sendo lindo toda a trajetória. Que legal. Parabéns por essa iniciativa, realmente uma bela ideia que depois da gente certamente vai continuar auxiliando e muito nos negócios aqui no Rio Grande do Sul, contribuindo inclusive para a reconstrução do Estado. Como é que funciona essa plataforma? Tem algum custo ou pré-requisito para que os produtores e também o consumidor final possam participar? Hoje, a nossa prioridade é a conexão com o CNPJ, o CNPJ da agroindústria, com o CNPJ de um restaurante, de uma empresa de eventos, com um empório, um mercado. Ainda a gente não partiu para esse lado de cuidar do cliente final. A gente participa de muitas feiras e nos nossos grupos a gente compartilha onde cada um vai estar e se tem a possibilidade de todos estarem presentes nas feiras. E a gente vai criando oportunidades em vários eventos que estão acontecendo em Porto Alegre, que tem muito essa temática. Mas a ferramenta em si, ela funciona como um marketplace, como se fosse lá no mercado livre da vida, onde tem vários produtos de vários fornecedores diferentes e esses restaurantes, empórios, eles podem comprar de todos esses produtores de uma vez só. Então, eles olham lá as características dos produtos, as condições de entrega e eles já conseguem, efetivamente, o restaurante, empório, esse comerciante, ele acaba tendo bastante produtividade, que num clique só ele acaba comprando de vários produtores ao mesmo tempo. É uma base na internet e ela não tem custo nenhum, porque exatamente para esse incentivo, a gente conseguiu uma parceria muito boa de uma grande empresa, que é uma startup de compras de São Paulo, que está nos apoiando. Junto e não tem custo algum, é só a gente fazer as transações ali dentro da ferramenta e eu convido todos a entrar, participar, a gente tem, nas nossas redes, a gente tem maiores instruções. A gente viu aí também algumas imagens do site de vocês, onde as pessoas podem se inscrever, então, tanto para participar como fornecedor, como quanto consumidor final. Só para a gente ter uma ideia, que tipo de produto que está disponível, assim, quais são os produtos gaúchos que mais estão fazendo sucesso nessa plataforma e queria também tirar dúvidas se grandes produtores podem participar ou se é mais pensando nos pequenos mesmo. É, a gente não fez discriminação nenhuma, né, de tipo de produto nem tamanho da empresa, mas as que têm mais dificuldade realmente são as pequenas, então a gente se mostra como uma alternativa em um canal exatamente para eles atingirem, tem muito produtor de altíssima qualidade, tem desde peixe defumado, que são um produtor de El Dourado do Sul, que passou por um perrengue muito grande, produz um produto de altíssima qualidade, que poucos lugares no mundo oferecem um produto como o dele, a gente fala muito com o pessoal de alta gastronomia e de restaurante exatamente porque tem insumos muito diferenciados, tem o alho negro, alho negro é um ingrediente muito utilizado em alta gastronomia, que é muito difícil de ser buscado no mercado normal, então a gente consegue atingir exatamente esse cliente que busca um produto um pouco mais refinado e que muitas vezes não está à disposição facilmente, né, então esse é o grande objetivo. Vamos colocar na tela então os contatos, para quem quiser conhecer mais desse trabalho, tem Instagram, tem o site também, eu sei que vocês têm a ideia de implementar o transporte de cargas compartilhadas, né, então reduzindo os custos dessa logística de distribuição, muitas soluções interessantes e que com certeza devem ajudar bastante os produtores, parabéns pela iniciativa e muito obrigada. Muito obrigado, eu conto com vocês, participem e entrem em contato com a gente, fale com a gente que a gente quer desenvolver ainda muito mais essa ferramenta. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, boa noite, conversamos então com Bernardo Barbosa e Bargoian, ele que é criador do Produtores Gaúchos Unidos, essa plataforma então que está auxiliando os agricultores gaúchos nessa retomada após as enchentes. E vamos agora a um breve intervalo, na volta tem a previsão do tempo e o trabalho de referência desenvolvido pela Casa Menino Jesus de Praga no atendimento e reabilitação de pessoas com deficiência. Em Porto Alegre, céu nublado com chuva, neste momento no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 14 graus. Estamos de volta com as informações do tempo, amanhã a instabilidade persiste em algumas regiões do Estado. Mas o dia vai ter predomínio de tempo firme. Confira a previsão no mapa. A quinta-feira ainda vai ter chuva na região metropolitana da capital, no centro e na serra. Mas com a chegada de uma massa de ar seco, a instabilidade se afasta ao longo do dia e o sol volta a predominar entre poucas nuvens. Já na fronteira com a Argentina, céu aberto. E uma massa de ar frio vai deixar as temperaturas mais baixas no Estado. Em Porto Alegre, mínima de 11 e máxima de 18 graus. Variação entre 8 e 14 em Rio Grande. E os termômetros marcam entre 10 e 20 graus em Santa Rosa. E começou hoje um dos maiores eventos de saúde, segurança do trabalho e emergência no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Transferida de junho para setembro, em função das enchentes, a vigésima edição da Prevençul vai até sexta-feira, com destaque para as inovações tecnológicas. E a inteligência artificial é uma das palavras aqui da Prevençul, aqui quantificando a exposição ao risco biomecânico da tarefa. É isso, Monicelli? Como é que se dá aqui o trabalho de você? Exatamente. A gente utiliza da inteligência artificial, da tecnologia, para fazer toda a parte da análise biomecânica, e isso contar dentro do nosso sistema de gestão. Então a gente utiliza hoje uma plataforma para fazer gestão ergonômica. E como é que isso ajuda a trabalhar a prevenção? Como é que você se relaciona com o sistema? Totalmente. A gente se preocupa muito com a parte de prevenção, com a parte de toda a situação, para a gente prever esses cenários e conduzir aqueles que já tem para tentar mitigar e reduzir o máximo possível dessas ações. Ponto de encontro essencial para profissionais e especialistas das áreas de saúde e segurança, a Prevençul traz inovações e conhecimentos cruciais para aprimoramento das práticas nessas áreas. Com uma programação composta por palestras e exposições, a feira tem como objetivo central a troca de conhecimento e apresentar avanços tecnológicos. A edição de este ano se destaca pela inclusão de temas emergentes como a integração de tecnologias digitais. Nós encontramos aqui hoje, além dos tradicionais equipamentos de proteção individual, que se modernizam a cada ano, sendo mais confortáveis, mais ergonômicos, mais bonitos, porque o trabalhador precisa utilizar esses equipamentos, nós encontramos outras soluções tecnológicas e que acabam mudando um pouco do perfil da qualificação, da identificação dos riscos e da neutralização dos riscos, que esse é o grande objetivo. Como eu consigo reduzir a exposição do trabalhador a um determinado risco? E se eu entendo bem o local de trabalho, eu consigo com mais qualidade fazer uma identificação desses riscos e afastar esses riscos do trabalhador, que é o objetivo. Os visitantes também podem se atualizar sobre as mais recentes regulamentações e normativas, com sessões dedicadas a temas como prevenção de acidentes. Experiências de voluntários e organizações civis que atuaram no atendimento às enchentes que atingiram o Estado são apresentadas. Leonardo Gomes, médico e coordenador do SAMU Recife, chefiou a equipe de aeromédicos da Força Nacional do SUS durante as enchentes de maio. Eu particularmente estou revendo aqui o Estado do Rio Grande, eu tive aqui, passei 18 dias aqui no episódio da calamidade das chuvas e eu coordenei todo o resgate aeromédico do Ministério da Saúde, junto às forças de segurança, militares, defesa e também a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Para mim foi bacana retornar aqui, ver que as coisas melhoraram, está na fase de reconstrução e que o nosso papel foi importante lá atrás, faz um momento tão difícil do Estado de vocês. Tendências e inovações nas áreas de segurança do trabalho e resposta a emergências compõem a agenda do evento. Nessa tarde também houve uma simulação de um resgate em altura. Então a gente tem dois profissionais, um estava executando um trabalho de limpeza ou de recuperação de fachada, ele se sentiu mal na corda executando o trabalho e aí ele chamou no rádio o colega dele para poder fazer o resgate. A equipe de acesso por corda, o indivíduo pode se auto-resgatar ou resgatar qualquer outro indivíduo da equipe. Eles têm treinamento para isso. 100 expositores ocupam uma área de 6 mil metros quadrados e cerca de 10 mil visitantes devem conhecer as inovações em produtos e serviços. A entrada é gratuita. No site feiraprevensu.com.br, você confere outras informações e a programação completa do evento. E a Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, em Porto Alegre, modernizou o sistema de monitoramento dos acolhidos. O trabalho de reabilitação multidisciplinar para pessoas com deficiência ganhou mais reconhecimento no ano passado. A instituição Sem Fins Lucrativos recebeu o prêmio Melhores ONGs do Brasil, oferecido pelo Instituto Doar. A entidade abriga 55 pessoas, mas possui capacidade para atender até 100. O cuidado na fragilidade exige mãos especiais. A equipe de 150 profissionais de diferentes setores, como enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia, atende 55 pessoas com lesões neurológicas e motoras de alta e média complexidade que vivem na instituição. Esses pacientes, como a gente diz, a gente está prestando um cuidado para toda a vida. Eles vão ficar aqui para sempre conosco. E por isso a gente busca o melhor da assistência para eles. A gente não se contenta aqui em oferecer o básico, a gente está sempre pensando em como oferecer além, o melhor da tecnologia. Recentemente, com a aquisição de 18 monitores de sinais vitais e a doação da central Sem Fio, foi instalado um novo sistema que agiliza o atendimento. Com a transmissão em tempo real de dados como frequência cardíaca, pressão e saturação de oxigênio, a resposta a qualquer mudança no quadro de saúde é mais rápida. Aqui a gente consegue ver a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca. E aí isso nos ajuda na assistência em si, para que ela seja mais assertiva e mais rápida. Por exemplo, se eu estou aqui atendendo no salão e eu vejo que uma criança está desaturando e que é, por exemplo, uma criança em ventilação mecânica, isso me direciona muito mais rápido para essa assistência, que anteriormente seria chamada pelo enfermeiro, acionada pelo telefone, por exemplo. A gente já consegue olhar daqui, ele alarma e a gente consegue se direcionar muito mais rápido. E lá dentro do núcleo isso também fica muito mais rápido, mais assertivo. Os cuidados intensivos contribuem para a desospitalização. Ao oferecer a especialidade de uma unidade de terapia intensiva, libera leitos que seriam ocupados por esses pacientes. Em 2023, por exemplo, a casa recebeu pessoas do Hospital de Clínicas, do Presidente Vargas e do Hospital Universitário de Canoas. O custo mensal é elevado, por isso, cada gesto de apoio é bem-vindo. A casa mantém convênios com o Secretário de Assistência Social, com o Secretário de Saúde, tanto dos municípios quanto do Estado, mas esse recurso não contempla todos os custos da casa. Hoje a gente tem, em média, cada paciente custa para a gente cerca de 30 mil reais por mês. A gente recomenda que acesse o site amigosdacasa.org.br e lá tem todas as possibilidades de doação que tanto empresas quanto pessoas físicas podem contribuir com a gente. Trabalho importante. Está aí, então, a dica para quem puder apoiar. E agora, uma dica de artes visuais. Está em cartaz na Fundação Iberê, a Mostra Boca do Inferno, de Carmela Gross. A artista visual natural de São Paulo partiu de diversas imagens de vulcões extraídas de jornais e outras fontes. A série de monotipias foi realizada em 2019 dentro do ateliê de gravura da Fundação Iberê com colaboração do artista Eduardo Resbarte e foi exposta no segundo semestre de 2021 na Bienal Internacional de São Paulo. O título da Mostra Boca do Inferno faz referência à escultura de bronze A Porta do Inferno, de Auguste Rodin, e à poesia satírica de Gregório de Matos, conhecido por Boca do Inferno no século XVII. A exposição ocupa o último piso da Fundação Iberê até o dia 17 de novembro. E nós encerramos hoje com o Antônio Carlos Falcão, que se apresenta amanhã no Ocidente Acústico, aqui de Porto Alegre. No show A Doce Bárbara, ele interpreta as canções e o estilo consagrados por Maria Bethânia. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Eu vou sair em férias, mas em dez dias estou de volta. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até mais. Eu sou a sereia que dança desse Mideara, água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca da luma negra. Você não me pega, você não chega a me ver. Eu sou de cega, careta, quem é você? Que não sentiu o sonho de Henri Salvador. Que não seguiu o lodo balançando o relô. E que não riu com a risada de Edil Orrô. Que não, que não e nem disse que não. Eu sou o preto do norte, americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da música mais velha, mais nova, espada e seu corte. Eu sou o cheiro dos livros desesperado. Sou o pitagogó e seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novembra de Dona Canoa? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho que beija-flor? Quem não amou a elegância sítio de vovô? Quem não é reconcavo não pode ser reconvexo. Quem não rezou com Dona Canoa?